Bora decorar um bolinho comigo! É de velvet com recheio de leite ninho. Decoração chantilly com chocolate em pó 50% pra formar um chantilly de chocolate. Começo fazendo a pré-camada, que é uma camada bem fininha com esse chantilly, pra tampar as imperfeições do bolo e dar todos os farelinhos. Agora eu venho escurecendo um pouco esse tom com corante em gel marrom, e já pra hidratar, coloco o leite condensado. Precisei escurecer um pouco mais, porque eu queria mais forte, a cor ficou desse jeito. Eu preciso fechar o tom, pra isso eu utilizo preto. Pouquinha quantidade e vai administrando aí o tom que a gente precisa. Agora com o chantilly em uma manga de confeitar, eu venho preenchendo toda a lateral do meu bolo, e a parte de cima também, com a espátula eu venho alisando, tanto a parte de cima quanto as laterais. Não precisa ficar nada perfeito, porque vai ser um tronco esse bolo. E aí com o restante do chantilly na manga de confeitar, eu venho fazendo esse detalhe na lateral, pra imitar realmente o tronco, com um pincel. Eu faço a textura sempre de baixo pra cima, remeter ao tronco, e com a ponta de um garfo eu venho fazendo esse espiral na parte de cima. Já perdi as contas de quantas vezes eu falei tronco nesse vídeo. Com a ponta de um palito de um churrasco, de churrasco, deu pra vocês entenderem, né? Eu venho fazendo essas rachaduras da madeira. Simples com coisas que a gente já tem em casa. Agora esse detalhe da farofinha, eu utilizei bolacha triturada. Mas você pode utilizar paçoca, depende muito do recheio, né? Porque tem que ornar. Farinha láctea, leite em pó, açúcar mascavo misturado com leite ninho, vai a seu critério. O topo pra arrematar essa fofura. Se você gostou, já deixa um coração pra mim, curte o nosso vídeo, salva como inspiração pra você, compartilha com seus amigos. Te espero no próximo vídeo, beijo grande, tchau!